Olá pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo a gente falava sobre constitucionalismo, constituição e direito constitucional. No segundo a gente falou sobre direitos fundamentais. E esse é o nosso terceiro e último vídeo. Chegamos então ao nosso último vídeo referente à unidade 3. Nessa última unidade, veremos qual o instrumental jurídico pensado pela Constituição para proteger povos e comunidades tradicionais. Aquele mesmo artigo anteriormente citado, o artigo 5º da Constituição, que será sempre reiterado em nossas conversas, em nossa interação por meio do ambiente virtual de aprendizagem, possui em sua parte final, a partir do inciso 68, todo um cuidado com os instrumentos à disposição para proteger povos e comunidades tradicionais também. Vejam o rico leque de processos que podemos utilizar para assegurar direitos, segundo a própria Constituição. Habeas corpus, inciso 68. Mandado de segurança individual e coletivo, inciso 69 e 70. Mandado de injunção, inciso 71. Habeas data, inciso 72. A ação popular, inciso 73. E ainda por cima, a ação civil pública, artigo 129, inciso 3 da Constituição. Examinaremos, então, qual o perfil de cada uma dessas ações, em seus traços principais, para saber como agir concretamente para assegurar direitos. Vale dizer que iremos explicar também como funciona um processo judicial no Brasil e quais as consequências positivas para povos e comunidades tradicionais que podem surgir a partir de uma correta tutela judicial. Será ainda mais importante, nessa unidade, trabalhar casos reais em que os nossos órgãos do poder judiciário asseguraram direitos a povos e comunidades tradicionais. Nesse sentido, eu separei, para nossa discussão, alguns assuntos de interesse de nossa matéria, envolvendo julgados importantes de tribunais brasileiros e, em especial, do nosso mais importante tribunal, o chamado STF, Supremo Tribunal Federal, cujas decisões representam um importante elemento de interpretação do significado da nossa Constituição. Eu espero que vocês gostem de nosso módulo, sendo que fico à total inteira disposição para ajudar no que for possível para que tenhamos um ótimo aprendizado conjunto. Grande abraço e vamos em frente! Legenda Adriana Zanotto